Música Hoje eu tive mais uma vez o privilégio estar nestes órgãos, que não são estranhos para mim, porque eu sou fruto desta casa, fruto desta casa da comunicação social. Mas hoje eu pude viver na qualidade já responsada do ministro deste povo, para ver que houve alguma evolução, alguma mediria nos órgãos de comunicação, mas ainda há muito a fazer nos órgãos de comunicação social. Estive na Inacep, na Pintia e na Agência Notíciosa da Guiné. Para dizer que eu vim na Agência Notíciosa da Guiné, que é um estado preocupante. Temos que ter mais atenção com a Agência Notíciosa da Guiné. Também com a Loupintia já havia muitas melhorias, um pouco melhor daquilo que já esteve. E em relação a Inacep também, fiquei um pouco satisfeita com a Loupintia de Inacep. Inacep sabe ter uma concorrência enorme, receber materiais, novos equipamentos, portanto, para poderem estar aptos no mercado e serem, portanto, conquistarem aquele lugar que precisam. Portanto, todos os órgãos de comunicação, no seu todo, precisam de um grande investimento do Estado, do Governo, para que possam efetivamente exercer a sua função de órgãos públicos neste país. São máquinas novas e outras seminovas que receberam. Precisam, bem agora, a partir do dia vivo, têm técnicos de Portugal para dar a formação, aos técnicos cunhenses e também a sua instalação. E a partir daí, a Inacep estará em condições de concorrer no mercado com as outras gráficas. Ou seja, resta aqui dizer que a Inacep é a imprensa nacional. Portanto, existe uma exclusividade para o Estado, o Governo, tudo o que tem que ser feito em termos de gráfica, tem que ser feito aqui. O que não acontece ultimamente. Nós agora vai ser um trabalho que vamos ter que fazer, para dizer que todos os Ministérios passem a imprimir tudo o que têm que fazer, não só os botinhos oficiais. Praticamente, só o botinho oficial agora é feito na Inacep. Tudo o que seja convenção do orçamento do Estado, outros boletins e outras cabernetas, tudo é feito em uma imprensa privada. Ok, se no passado a Inacep estava com dificuldades materiais, hoje a Inacep tem capacidade, tem máquinas, é exclusivo só da Inacep, é estudante da Guiné-Bissau. Portanto, mostraram agora uma máquina chamada CTP. CTP, portanto, que é a única detentora dessa máquina de emissão em Inacep. A Inacep hoje consegue fazer, imprimir mais 12 mil fones, por exemplo, a Aros, portanto, de uma hora. Portanto, é inovação, a Inacep está com inovação. É preciso nós, e já falei com eles, que eles precisam ter um serviço comercial ativo mais agressivo e ir à procura de novos clientes para mostrar. A Inacep hoje é a única gráfica, portanto, sem a imprensa nacional, que consegue fazer medalhas da Guiné-Bissau. É inédito. Portanto, eu acho que o cliente nós vamos fazer um serviço, ter um serviço de marketing muito agressivo para que os clientes possam conhecer as capacidades reais da imprensa nacional. Nós vamos falar com o Ministério do... Vou falar com o Primeiro-Ministro, a fazer um relatório do estado atual dos órgãos de comunicação social e, a partir daí, também com as finanças, ver o que é que é possível fazer em jeito de apoio a esses órgãos, porque falta muita coisa nos órgãos de comunicação social. Olha, o estado mesmo de edifício, onde funciona, ainda é certo, a Lope Índia e a Indigênia. Portanto, são precisas reformas em todos os níveis. São precisos equipamentos novos, modernos. Hoje estamos a falar das novas tecnologias, mas não temos máquinas de conta, não temos tecnologia de conta aqui nesses três órgãos. E é preciso isso. Mas isso tem que passar. Apesar de terem parceiros, gostar é apostar muito à cooperação. Mas também é possível um investimento fundo do estado. Portanto, não é isso que, na vida possível, nós vamos tentar fazer. Tenho conhecimento, também esse é um assunto a tratar, já tinha falado isso há três dias. Sabemos que a taxa autovisão está sendo cobrada nas nossas, portanto, faturas de electricidade. É uma questão agora de falar com o Ministro da Energia e com o Ministro das Finanças, como é que nós poderemos beneficiar essa taxa para serem repartidas para os órgãos de comunicação social e privada. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti